Primeira partida do Noizão, agora jogando pela Imperial. Pra quem não tá ligado, o Jota foi quicado da Imperial, o Noizão entrou no lugar e se juntou a Boltz, Henrique e Vini e Phelps. Além de hoje ter sido a primeira partida do Noizão pelo novo time, foi também uma das primeiras partidas profissionais disputadas no CS2. Contudo, o jogo tá muito bugado. A Demo Viewer tá vergonhosa, é cada bug que... Mano, eu me sinto em 2013. Falando em CS2 e Noizão, ontem, antes das partidas, durante um treinamento, o Noizão mostrou no 4x1 do que ele é capaz. Mas assim, esse clipe elevou as expectativas da torcida. Beleza, mano. É isso, pô, pô, pô. Pô. Pô, pô. Pô, pô. Ele tá sentado. Ele tá sentado. Ele tá sentado. Pô. Puxou, Rux. Puxou suas costas. E um, dois. E um, dois. Dois suas costas, dois suas costas. E um janela. Os dois... Nossa. Eu não já quero. Não sei o que tá falando. Ah! 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 Que delícia esse joguinho! Eu confio em mim. É que delícia esse joguinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Pachiu1337. Estreia do Noizão, já no CS2, já no Novo Inferno. Foi muito insano e, mano, foi um spam. Sentimento em futuro. Lembrando, rapaziada, que esse mês, quem utilizar o cupom DOGNUKDROP e preencher o formulário que tá na descrição, concorre a 10 facas aquecimento de aço, além de um macabulo gem com adesivo do Fallen. Vamos usar o cupom DOG e preencher o formulário, porque vai que... Vai que... Imperial em campo! Olha aí, ó. Beleza, hein? Opa! Primeiro smoke, ó. Olha só! Nossa, aqui acabou. Tamo junto. Relaxa que ainda tem o Phelps, uma smoke. Phelps. Aqui acabou, rapaziada. Eles são peligrosos. Olha o ping, olha os nicks. É confronto internacional, rapaziada. Não, não, não. Toma, Marreco! Toma, Marreco! Toma, Marreco! Olha o homem chegou! Olha o homem chegou! Olha o cartão de visita! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Tá aí, velho! Tá aí! Olha o que ele fez! Tá aí, muitos perguntando como é que vai se sair. É duro, velho! É duro! Toma, Marreco! Valeu! Tamo junto! Vem que os times brasileiros só decepciona! Decepciona nada, cara! Decepciona nada! Olha aí! Você quer time brasileiro? Tá tendo! Você quer naoizão? Tá tendo! Você quer kill do naoizão? Tá tendo! Que decepção é essa que falam que... Olha lá! Olha lá! Olha lá! Que decepção é essa? Que é Brasil e Argentina, velho! Que é Brasil e Argentina! 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 O autodirector é o rádio. Ah, você entendeu, né? Relaxa, relaxa. Eu quis falar o x-ray e falei... Tá tudo certo. É, isso, isso. É só bundar. Cara, o... O jogo, Tigrão, tá com umas gracinhas, tá ligado? O autodirector... O autodirector, ele dá um... Ele pega umas câmeras invertidas, ele dá um turn para o jogador. Não sei se você pegou aí. É, acho que enquanto a galera não for negociada, eu acho que tá rolando, né? Acho que é ruim. Ó, eles são peligrosos. Eles são peligrosos. Lembra do comando que o alt tab não zoava? Sei. Tá funcionando aí? Vou te passar. Tá tudo funcionando. Graças a Deus, tudo funcionando. Botei no modo window aqui, ficou tudo estranho. Tô tendo que pegar que nem jogo. Ó, vou te mandar aqui, ó. Liça... Tá! Cole um que eu tinha-o ını para vocês. Salve! Imagina, tigrão, você seleciona, você entra na partida, no Gol TV, aí aparece, você seleciona os seus jogadores favoritos, tá ligado? Aí é uma espécie de bota no Fallen, de inteligência artificial, olha como ele vem, olha como ele vem. Aí você seleciona, tá ligado? Ah, eu quero ver esses, 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 não, esse horroroso eu não quero, aí deixa desclicado, tá ligado? E aí você, ó, 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 esse outro director. Top. Sem comercial, sem nada, assim, vamos ver, velho, que isso, gatuzo, eles são peligrosos, 7x1, mas ia estar aqui, ó, vini, vini, ué, entregaram, não deu, nossa, caramba, chegamos, hein, CS2, chegamos. Tem gente que faria coisas loucas por um pouco de rating, ó. Então, ele já voltou lá, 38.367 aí de rating, velho. Aí tava essa discussão, põe cap no rating, não põe. Cara, olha aí, eu não sei como é que vai ser a adaptação do Nawayzão, velho, mas eu acho que o Nawayzão é aquele cara que vai ajudar muito a Imperial em jogos que a Imperial não podia perder. Eu ousa dizer, Ticão, posso queimar minha língua, velho, mas Nawayzão, nesse bonde da Imperial, não perde pra para-astronautas, velho. O Nawayzão não... Olha, olha o vini, você viu ali o zoom, sem zoom, só no super zoom. O Nawayzão não vai deixar a gente perder mais o para-astronautas, Ticão, pode ficar tranquilo. Normalmente esse jovem baludo mesmo, né, que não deixa que dê merda, velho. Tem aquele cara, né, meio que um Nico, né, um Simple, né, que é aquele cara que é o esquiladão do time, que você pode até ganhar do time, mas ele não vai, não deixa você passar vergonha, né? É, é tipo assim, o que o Nico é pra G2 não perder da Spirit, é tipo o que a gente vai ter um time brasileiro não perder pra para-astronautas, tá ligado? O que é bem justo, pô. Já é legal, já é legal, ligado? De repente, aparece um pra gente não perder do call, tá ligado? Não é o cara que vai amassar... Sei lá, qual o time do momento, né, não é o cara que vai amassar maus, mas é o cara, Tigrão, que não vai deixar a gente perder da call. Mano, isso é excelente já, mano. Eu estaria feliz pra caramba. Mas o Apoco puxou uma sobre-incipência imperial, então eu concordo um pouco com ele. Que é o rolê de, tipo assim, de ter meio que uma renovação, né? Porque às vezes também você bota o menino jovem com uma galera mais experiente, o quanto de liberdade que esse jovem vai ter. Porque aí às vezes os velhos cortam as asas do jovem, saca? Então tem que ver isso tudo, velho. Foi um levantamento do maestro que eu achei lúcido, velho. Os velhos que dão essa liberdade pros jovens, tá ligado? Blounster. Ó, a USP tá pegando e a Glock não tá pegando mais tanto, ó. Tá sentindo? Olha aí. Parecido com o CSGO. Não, tá tendo um estilo legal já. É. Mas eu ainda acho que a Glock ainda tá roubada. Mas é aquilo, né? No CSGO, no MM, a Glock tá menor que o USP, né? Ó aí, ó. Que isso? Calma, rapaziada. Aí, ó. Na oizão. Três kills no pistol já. Um pistol que podia dar merda. Aí, ó. Acha pra ele já. Ó lá. Nossa, já achou melando. Olha aí. 11 a 2. Quatro kills pro cara no pistol, Tigrão. 11 a 2. Os caras forçaram. Vamos ver como é que vai ser aí o... Gostou desses tours, mano? De muito bom gosto. Quem? O tours tá de muito bom gosto. O tours, né? Ele tá legal, velho. Eu falei pra você. É isso aí mesmo que você tá precisando. Tem que ficar ligeiro. Vini? 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 E aí? 12 a 2. É GG ou é OT? Cara, eu vi a primeira smoke do CS2. Eu vi uma smoke na miragem ali, Tigrão. Porra, uma smoke na ligação da hora, viu? O cara joga a smoke no teto. A smoke desce, vai até a ligação lá embaixo. Coisa fina. CS2, velho. Tá assistindo um pouco do jogo da Age. Ganharam, né? Ganharam. E acabou. Olha lá, pra quem tava querendo, ó. A Strad na oizão tá aí na tela. A Strad na oizão tá aí.